Gente, eu falei pra vocês que tinha gente na família Camargo que já tá enjoado desse negócio de aparecer, né, em filmagem da tia Zona, né? Tem gente lá que tá enjoado dessas coisas, tá lá almoçando, relaxando no sofá, de repente aparece a tia Zona com o celular filmando, né? A pessoa tá ali, tá tranquilo e ela filmando tudo quanto há, né? E aí, gente, tem gente na família Camargo que tá odiando essa situação, tá odiando. A matriaca já afastou, que vocês viram aí, que ela já tá afastada, até mesmo no Natal ela foi assim muito pra não fazer o Zezé ficar triste, né? Ela foi, deu uma passadinha em cada lugarzinho lá e foi, né, na casa do Zezé, porque senão ele ia ficar triste, né? Aí não ia ter motivo do porquê que ela não tinha ido, né? Inclusive, as roupas vermelhas, a roupa da matriarca, a roupa da véia do cabalha do Espírito Santo lá, foi tudo vermelha, que foi a tia Zona quem mandou fazer, né? Então, tem gente nessa família que já falou, não, tá, já deu já, já deu, já terminou, isso aí já acabou, já ninguém aguenta isso mais não, né? Porque tem hora que você não tá querendo ser filmado, você nem espera isso, você não tá de batom, você não passou um pozinho. Então, aí você tá ali, de repente, né? Porque hoje em dia as pessoas falam das pessoas já arrumadinhas, imagina do jeito que pega, né? Em casa, né? Ali, tranquilo. Então, é assim, gente, o povo lá, os camargos lá já tá falando, uns ou uns outros, falando pros uns outros lá, ó, que essa situação já tá passada o limite, gente. Tá passada, porque é um tal agora de levar os povos lá do Espírito Santo pra fazenda agora, né? E diz que a outra vez ela vai levar e é o anjo cheio, né? Alugar um anjo, mandar os povos tudo de lá, né? E comê-la na festa do Zezé. Tem que matar uma vaca, né? E o Zezé, que é o dono das vacas, né? Ele que é o dono das vacas, né? Então, gente, vocês não estão vendo mais a aproximação de gente da família Camargo lá na fazenda, né? Camila foi na fazenda porque ela resolveu visitar as vó, né? Mãe da Zilu, né? Resolveu visitar pai e tudo. Mas vocês não viram outras pessoas da família lá. Por quê? Porque o povo tá evitando. O povo tá evitando. Porque tudo que acontece, gente, sai na mídia, né? E a pessoa fica falada sem merecer aquilo, né? Então, quer dizer, essa tia Zona, ela já pôs a vergonha nessa família. Essa família já tá morrendo de vergonha por causa dessa tia Zona. Porque essa tia Zona gosta de contar as coisas pras tias Zoninhas dela. Gosta de contar as coisas lá no canal. Ela fala tudo, 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 tudo. Tem uma menina lá que tá tomando esse tal de whey e diz que não tá adiantando nada. Mas não adianta não, minha filha, você toma whey assim, não. Você tem que ter uma nutricionista pra te acompanhar. Será que essa tia Zona aí não fala isso pra vocês, não? Só bando de vocês comprar trem pra beber e não é assim, não. Essa tia Zona aí não sabe de nada, não. Você não sabe nem o tom nariz dela. Mas que palhaçada. Ai, tô tomando whey, tô adiantando nada. Mas não tá mesmo, não, aí. Não é assim? Não é assim? Engraçado que ela fica lá fazendo propaganda de trem de dieta, né? E pôndo as bobinhas lá e tudo. E fala... Por que então que ela não põe uma nutricionista lá falando junto com ela, então? Né? É muito besta essa tia Zona, que ela quer só pra ela, né? Pois é, gente. A família lá, ó. Os povos lá. Já tem um irmão dele que não conversa mais com ele, com o Zezé, né? Não conversa, eles não conversam mais por causa da tia Zona mesmo, né? Então, tem outras pessoas da família lá, ó, que falou, eu, hein? Eu não vou ficar enfiando em casa de parente que tá com problema, né? Na mídia, não. Porque o povo, né, gente? Já cansou, né? De tanta humilhação dessa tia Zona. O tanto que essa tia Zona, ela gosta de aparecer. Ela gosta de aparecer. O dia que ela levou a velha do Espírito Santo pra lá, a dona do que a barra é pra lá, ela ficou toda inchada. Aí eu sou a dona da fazenda. A passa-fome também, a do Espírito Santo. O que que tem de comer lá? A outra. De tudo, tem um monte de coisa lá. Pobre, né? Não tem classe, não sabe conversar, né? Não tem classe, né? Então, pobre não sabe nem o que que tem na mesa de rico, né? Porque na mesa deles não tem nada, né? A gente não sabe, né? Também sou pobre. A gente, às vezes faz um bolinho, às vezes não faz. Então, é por aí, né, gente? Pois é. A família do Zezé tá correndo essa amante, né? Se eles pudessem chegar nela e falar pra ela, ó, tia Zona, ó, some. Some, vai lá pro seu Espírito Santo pra lá e vai e sem volta, né? Mas eles não podem. Então, já que eles não podem falar isso, então eles estão afastando, gente. Tá afastando todo mundo. Os amigos já não vai mais na fazenda. Os amigos não tá indo em São Paulo, na mansão do Zezé, lá, quando ele tá lá. Porque o Zezé só via pelo mundo parambulando, cantando, né? Porque se ele parar, acaba o dinheiro tudinho. Aí tem que comer pé de galinha no almoço, pé de porco no feijão todo dia, né? Porque tá mais barato, né? Então, ele tem que continuar trabalhando, né? Pra essa tia Zona levar as famílias dela pra lá pra comer, né?